A CIDADE NO BRASIL Porque é um tema que fala da minha salvação Porque é um tema que me ensina Que eu vou determinar os parâmetros nos quais Deus vai se basear para me julgar Que eu vou determinar os parâmetros que Deus vai usar para juzgar-me a mim A minha performance para com o meu irmão Seja em sentido positivo ou negativo Vai determinar a performance de Deus para comigo Vai determinar como vai atuar Deus para mim E é nesse sentido Que eu desde agora Eu estou escrevendo A maneira pela qual Deus me julgará E qual vai ser a maneira Assim como eu julgo meu irmão Assim como eu julgo meu irmão Da mesma maneira Deus me julgará De essa maneira Deus me vai julgar Nós estudamos nesse primeiro tema Hemos estudiado no primeiro tema Mais os aspectos gerais Os aspectos generales E agora eu gostaria de fazer uma linha divisória E agora eu gostaria de fazer uma linha divisória Em primeira instância Em primeira instância Nós vamos estudar este assunto relacionado em um sentido mais amplo Vamos estudiar este tema de maneira mais ampla Em um sentido mais amplo A nossa postura quanto ao Estado Nuestra postura em contra do Estado O que devemos ou não nos submeter Em que vamos a sometermos ou não A nossa postura quanto à Igreja En quanto à Igreja também Nuestra postura O que nós devemos ou não nos submeter A que há que someterse ou não Os pastores Os pastores Até que ponto devemos ou não nos submeter Até que ponto há que someterse ou não E depois em segunda instância E depois em segundo ponto Nós vamos a trabalhar aspectos mais práticos Vamos a trabalhar aspectos mais práticos Que vai ser coisas do dia a dia Que vão ser coisas do dia a dia Eu devo ou não me envolver com tal pessoa Eu devo ou não me envolver com tal pessoa Eu devo ou não deixar de fazer uma coisa Por causa da consciência do meu irmão Eu devo ou não deixar de fazer algo Por a consciência do meu irmão E assim vai Aspectos diários Domésticos Aspectos do dia a viver Eu gostaria de convidar vocês A Daniel capítulo 1 Me gostaria de convidar vocês A Daniel capítulo 1 Vamos começar por ali Vamos começar por ali Daniel capítulo 1 Daniel 1 Nós temos aqui aspectos interessantes Tenemos aqui aspectos interessantes Dentro daquilo que temos falado En aquilo que hemos falado Em primeiro lugar nós temos aqui Um império mundial Em primeiro lugar temos aqui Um império mundial E este império mundial Estava dictando Aquilo que deveria ser A norma de vida Dos seus súbditos E este império mundial Estava dictando Qual debia ser A norma de vida Dos seus súbditos E nós sabemos que Deus Não aprova isso E sabemos que Deus Não o aprova Como nós vimos no desejado Na página 550 Como hemos visto Em questões de princípios Cada alma deve deixar-se Deve ser deixada seguir Em questões de princípios Cada alma deve deixar-se seguir A sua própria consciência Que siga a sua própria consciência Depois Atos dos Apóstolos 68 Depois Hechos dos Apóstolos 68 Ali diz que Nós não devemos permitir Que outro dirija a nossa consciência Que é mais religiosa Daniel capítulo 1 Nos lança uma visão interessante Daniel capítulo 1 Nos propõe algo interessante Onde Nabucodonosor Em donde Nabucodonosor Queria dirigir a consciência Dos seus escravos ali Daqueles que haviam sido capturados Queria someter a consciência De los siervos e esclavos Que foram capturados de Jerusalém Em diferentes instâncias Em distintos pontos E eu gostaria já de lançar Um ponto de equilíbrio aqui E já me gostaria de proponer Um ponto de equilíbrio Aqueles pontos que não envolvem Quebrantamento da lei Aquilo que não vai manchar A nossa consciência Nós devemos nos submeter Ao Estado A Igreja Ao Pastor Porque esta é a vontade de Deus Mas aquilo que envolve Princípios Aquilo que vai manchar A minha consciência Nós devemos ser firmes Como o aço A irmão White Se referindo A experiência dos hebreus Em Babilônia A irmã Helena Hablando da experiência De los hebreus Em Babilônia De los quatro hebreus Ela diz Ela diz Que eles estavam dispostos A submeter a tudo Eles se haviam disposto A submeter-se a tudo Que não envolvesse Quebrantamento de princípios Que não involucrara Quebrantar os princípios Então nós precisamos Então nós precisamos Também ter isto em mente Então nós precisamos Também ter isto em nossa mente Porque senão Vira-se uma anarquia Porque senão Se vuelve uma anarquia Ah eu faço só o que eu quero Hago só o que eu quero E não estou nem aí Para o resto E não me importa O resto Não, isso não deve acontecer Também Isso tampouco deve suceder Nós devemos ter em mente Temos que tener Em mente Bíblicamente falando Que hablando De maneira bíblica Que aquilo que não envolve Quebrantamento de princípios É a vontade de Deus Que nos submetamos É a vontade de Deus Que nos submetamos Aqui em Daniel 1 Eles foram submetidos A uma dieta alimentar Que eles não Queriam ser a melhor Eles foram submetidos A uma dieta alimentar Que eles sabiam Que não era a melhor Ah, mas ali tinha Com certeza verduras Ah, mas ali Seguramente havia verduras Ali havia frutas também Seguro havia frutas também Legumes Legumbres Tanto que eles pediram legumes Incluso pedieron legumes Então por que não comeram Estas coisas? Então por que não comeram Estas coisas? Por que neste caso De Daniel 1 Por que neste caso De Daniel 1 Se existiam outros alimentos Se haviam outros alimentos Por que eles não Por que não se submetieron? Por que não se submetieron? Foi uma anarquia? Foi anarquia? Não, de fato não Não foi A questão é que La questão é Como diz o livro Profetas e Reis Como diz o livro Profetas e Reis Todos aqueles alimentos Todos estes alimentos Eram oferecidos A deuses pagãos E quando uma pessoa Se assentavam Aquela mesa E quando as pessoas Se assentavam Nesta mesa Era uma demonstração De que eles Aceitaram Os deuses Era demonstração De que aceitavam A estes deuses Que ali haviam sido Oferecidos Aqueles alimentos A los cuales Se haviam oferecido Os alimentos Então existia Um contexto maior De adoração Então ali a questão Não era comer Ou deixar de comer Ali a questão era Adorar a falsos deuses A questão era Adorar a dioses Ou adorar Ao Deus verdadeiro É um princípio Fundamental É um princípio Fundamental Que nós devemos Adorar somente A Deus E devemos Morrer Para manter Este direito Como sendo Direito A todos Então ali Não era somente Questão alimentar E diante dessa situação Daniel 1.8 E Daniel decidiu No seu coração Não se contaminar Com aquelas comidas Então Babilônia Queria ferir A consciência Desses jovens Então Babilônia Queria herir A consciência De seus jovens Controlar A consciência De eles Mas eles não Permitiram Que suas consciências Fossem controladas O mesmo aconteceu Em Daniel 3 No âmbito religioso Também Nabucodonosor Levantou uma estátua E falou Quem não adora Essa estátua Vai morrer Vai ser lançado Naquele forno Caliente E aqueles Três hebreus Não se submeteram Porque Nabucodonosor Queria dirigir A consciência Porque Nabucodonosor Queria dirigir Suas consciências E dirigir A consciência De uma pessoa E dirigir A consciência De uma pessoa É um dos maiores Crimes Diante de Deus E ferir A consciência É equivalente A ferir A lei de Deus É equivalente A herir A lei de Deus Nós vamos ver Mais tarde Vamos ver Já depois Que uma pessoa Comia carne Sacrificada A ídolos E não pecava Uma outra pessoa Comia E pecava Uma comia Sem consciência Do ídolo Ou seja Não há motivo De não comer Esta carne Ela é limpa E aquilo Não feria a consciência Se não feria a consciência Não tinha pecado E se não veria A consciência Não havia pecado O outro comia Com medo Será que realmente Não é errado Será que realmente Não estou equivocado Ou será que pode Será que não pode Ou não se pode E se instaurava a dúvida E então estava a dúvida Mas aí Assim mesmo A pessoa comia E veria a sua consciência Segundo 1 Coríntios 8 Pecava Então ali em Daniel 3 Então em Daniel 3 Todas aquelas pessoas Que se curvaram Diante daquela estátua Todas as pessoas Que se curvaram Ante da estátua Ah, mas não feriu A minha consciência Ah, mas não feriu A minha consciência Então eu não pequei Então não é pecado Não, ali existe Outra situação Não, aí há outra situação Ali é quebrantamento Direto dos mandamentos Aí é quebrar Diretamente os mandamentos Não terás outros deuses Diante de mim E não terás Para ti imagens Desculpidas Então se você feria Ou não a sua consciência Ali No caso dos babilônicos Que criam que aquilo Era correto Que creiam que era Correto Eles haviam quebrado A lei Logo o pecado Mas os três hebreus Ou a nação judaica Ou a nação judia Que não acreditavam Nesta cosmovisão Que não acreditavam Que aquela estátua Tinha poderes místicos Que não creiam Que a estátua Tinha poderes místicos E no caso dos judeus Que se curvaram E no caso dos judeus Que se curvaram Por conveniência Pecaram Feriram suas consciências E em contraponto a isso E em contrapartida Os três hebreus Não se curvaram Eles não permitiram Que Nabucodonosor Ferisse a consciência deles Eles não permitiram Que Nabucodonosor Eles foram fiéis Eles foram fieles A sua consciência Veja bem Deus deseja Santificar a nossa consciência Porque ao mesmo tempo Que a nossa consciência Não é um guia seguro Porque a la vez Que a nossa consciência Não é um guia seguro Ela é o único meio Pelo qual Deus Nos revela a sua vontade É o único meio Por qual Deus Nos vai revelar a sua vontade O homem é provado O homem é provado A partir da sua consciência A partir de sua consciência É através deste Desta parte sensível Do nosso cérebro É através desta parte Sensível Do nosso lobo frontal É onde Deus Comunica a sua vontade Por onde Deus Nos comunica a sua vontade Como diz o irmão White Como diz o irmão White Que no nosso lobo frontal Que em nosso lobo frontal Existem sensíveis nervos Há sensíveis nervos Onde o Espírito Santo Nos impressiona Aonde nos impressiona O Espírito Silverino Silverino Não faça isso Não o hagas Não faça aquilo Não hagas o outro Este é o trabalho Do Espírito Santo Nesta parte do nosso cérebro Eu me lembro Que quando eu era estudante Me acuerdo Que quando eu estudiava Lá no IEST Era uma escola Misionária Eu falei um dia de manhã Na minha oração Uma vez Dije em la manhã Na minha oração Senhor Hoje tudo o que o Espírito Santo Impressionar na minha mente Eu vou fazer E aí eu levantei E então me parei Fui ao banheiro Para urinar E estava sujo E estava sucio Não era meu dia Não era meu dia de lavar E eu pensei Então eu pensei Por que não lava E eu sali Então eu sali Ah não é o meu dia Não é o meu dia E logo me veio a mente E logo me recordei Mas você não falou Que ia fazer tudo Não é o seu dia Mas o banheiro está sucio Os anjos não vão ficar aqui Então voltei Troquei de roupa Estava pronto de ir para o refeitório Estava listo para ir a tomar desayuno Deixei o desayuno Peguei as coisas e limpei o banheiro E voltei Pronto Cumpri minha parte A hora que eu chego no quarto Quando eu chego ao quarto O meu olho bate justamente na cama do colega E estava desarrumado E aí botei minha roupa Para ir para a sala de aula Então puse minha roupa Para ir para a sala de aula E a vozinha E a voz cita E a cama E a cama Não vai te custar nada Dobrar essa coberna Não te vai custar nada Dobrar a coberna E aí já veio o pensamento Então vino o pensamento Mas a cama é dele Mas o que aconteceu? Voltei Volvi E arrumei a cama E arreguei a cama Fui para a sala de aula Fui a las clases Começamos a classe Começamos a classe E saí na hora do intervalo Para beber água E a hora que eu passei E vi a garrafa do colega vazia E fui andando E segui caminando E eu sabia A vozinha estava ali Por que você não enche a água Por que não lenas a botella De teu irmão? Por que? Aí voltei Peguei a botella E fui Irmãos Foi o dia todo isso Foi todo o dia assim E no dia seguinte Eu desisti Eu me lembro Eu me lembro a tarde Eu estava indo para o refeitório Eu ia Hacia o comedor Nesse mesmo dia Andando tranquilo Caminando tranquilo E vi um pequeno prego E vi um pequeno clavo Que estava na greta Em uma pequena fissura Que tinha no chão Que estava em uma nedidura Que estava no suelo E ali era fácil De um carro passar Aquele prego virar E furar um pneu E era fácil Que passaram no auto O clavo se parara E aí a hora que eu vi o prego Então quando eu vi o clavo Me veio isso à mente Falei Ah mas aí eu também já cheguei Esse prego está aí dentro Eu não tenho carro Este clavo está aí Não tenho auto E fui embora E me fui Sentei para jantar Me sentei a comer Mas eu falei Não, eu vou seguir O meu compromisso desse dia Então eu disse Não, eu vou seguir O meu compromisso nesse dia Fui até a oficina Fui até onde você trabalhava Peguei uma chave Uma chave de fenda Alguma coisa Tomei então um alicate Alguma jave Fui até a gretinha lá E tirei o prego Fui ao hueco E saquei o clavo E eu pude ter Uma experiência interessante Aquele dia Então eu pude ter Uma interessante experiência Esse dia Eu gostaria de lançar Esse desafio pra você Me gostaria de proponerte Esse desafio Ore sinceramente Ore de maneira sincera Senhor Senhor Diga-me o dever Deste dia Dime o dever De este dia E diante de ti E delante tuyo Eu me comprometo Me estoy comprometendo A ceder A ceder A cada orientação Do Espírito Santo E vocês vão ver E vocês vão ver Que o Espírito Santo Vai falar Que o Espírito vai falar E vai ser uma luta E vai ser uma luta Porque talvez você acabou De ter uma confusão Com o esposo Na noite anterior Porque de pronto Na noite anterior Tuviste uma confusão Com o esposo Ou com o esposo Com a esposa Ou com a esposa E aí o Espírito Santo Vai logo falar E então o Espírito Luego vai dizer Assim que você termina Sua oração Luego que termina Sua oração Vai lá e peça perdão Vea a tua esposa E pede perdão Pede perdão ao filho Pede perdão ao filho Pede perdão ao colega De trabalho Que você tem nutrido Más pensamentos No coração Pede perdão Ao amigo do trabalho Ao qual Has nutrido Más pensamentos Talvez você Nem externalizou Isso pra ele Mas você pensa Este colega de trabalho Não cumpre o horário Ele chega atrasado E sai mais cedo E sai mais temprano Não é comprometido E o Espírito Santo Vai falar E o Espírito vai dizer Vai lá e confessa O seu pecado Vea a tua amigo E confessa o pecado Pede perdão E aí você vai pensar Mas que vergonha Como eu vou fazer isso Vocês vão ver Que não é uma coisa Tão fácil Então Esta parte De nosso cérebro É um campo Exclusivo Onde trabalha Somente o Espírito Santo Não o homem Não o governo Não o Estado Não a igreja E nem o pastor Este é o campo De atuação do Espírito Santo E em Daniel 3 Nabucodonosor Quis tomar esta posição Para si mesmo Usando o poder Do Estado Usando o poder Do Estado Para impor Uma doutrina religiosa Dirigindo a consciência E ali o Estado Dizia Se você não aceita Se você não aceita Esta doutrina O Estado Vai te matar O Estado Te vai matar A religião Se tornou agora Uma imposição Nós devemos Arguer Com as pessoas Devemos Insistir Com as pessoas Todos os dias Todos os dias Mas não dirigir Suas consciências Porque quem dirige A nossa consciência É o Espírito Santo E é ele Que nos convence Do pecado E ele é Que nos convence Do pecado Nós sabemos Que Daniel 3 Sabemos que Daniel 3 Vai ter um cumprimento Ainda futuro Vai ter um cumprimento Em o livro Manuscripto Releases Na página 19 Vol. 19 Página 91 O evento dos sinais Página 135 A irmã White fala Que a cena Que ocorreu No campo de Dura Vai ter novamente lugar A irmã Helena Diz que A cena que passou No campo de Dura Vai ocorrer outra vez Vai ser um momento Em que Vai existir Uma imposição Com um decreto É um momento Donde vai haver Uma imposição Com um decreto Se nós insistirmos Em guardar o sábado E se insistimos Em guardar o sábado Porque a nossa consciência Dirige nessa direção Porque a nossa consciência Dirige hacia lá Seremos caçados Vamos a ser caçados Presos Condenados Condenados E muitos de nós mortos E muitos de nós mortos Por buscarmos seguir Os ditames da nossa consciência Por buscar seguir O que diz Nuestra consciência Durante o período Da idade média En o período Da idade média Milhares De pessoas Miles de pessoas Pereceram Perecieron Simplesmente Sencillamente Porque queriam andar Segundo os ditames Porque queriam andar Segundo o que Decia Su consciência O Espírito Santo Discernia Que eles deveriam Tomar uma direção O Espírito Decia que Deberiam tomar Certa direção E o Estado E o Estado Trabalhando para Religião na época Dizia Se você tomar Esta direção Se tomas Esta direção Você vai morrer Você tem que tomar Esta direção E se o indivíduo Tomasse esta direção E se o indivíduo Tomasse esta direção Viola sua consciência Viola então Su consciência Cai no julgamento De Deus E caia O juízo De Deus Se o indivíduo Segue nesta direção Se segue nesta direção Não ver a sua consciência Não iere a consciência Cai no julgamento Dos homens Cai no juízo De os homens E era morto E era morto Mas todo aquele Que quiser salvar A sua vida Perdê-la E todo aquele Que perder a sua vida Por amor a mim E aquele Que perde a sua vida Por amor de mim Salvá-la Então mesmo que o Estado Imponha leis Então mesmo que o Estado Imponga leis Para nos Prescrever os deveres Para prescrever Nuestros deveres Devemos antes Seguir a Deus Pois é muito melhor Cair na ira do homem Do que cair na ira de Deus E Daniel e seus amigos Tinham isso em mente E esses três hebreus No campo de Dura Preferiram perder a vida Se fosse o caso Do que permitir Que outro dirigisse Sua consciência Em outras palavras Estavam dizendo Aqui neste campo No meu lobo frontal É restrito É um campo Onde somente O Espírito Santo Trabalha O Espírito Santo É Ele que planta As sementes Que Ele quer É Ele que limpa A erva da ninha É Ele que colhe O que precisa ser colhido O que cosecha O que se necessita Para mais ninguém E é um direito Que não lhe dou A ninguém Somente o Espírito Santo Quando nós vamos Para Daniel capítulo 6 Nós vamos ver Que o Estado Vamos ver que O Estado Impulsionado pela religião Impulsionado pela religião Também faz a mesma coisa O livro de Daniel É um livro extraordinário O livro de Daniel É um livro extraordinário Muito atual Muito atual Novamente temos um decreto Outra vez temos um decreto Envolvendo a adoração Que tem que ver com a adoração Envolvendo liberdade de religião Que involucra a liberdade E nós vamos ver Que aqui o Estado Foi além dos seus Deveres legítimos E vamos saber Que o Estado Foi mais além De seus legítimos Deberes Nós sabemos Que o Estado Tem deveres legítimos Quero pontuar Para vocês Quero pontuar Alguém rouba O meu carro Eu não vou procurar O meu pastor E nem a igreja Eu vou procurar A polícia O órgão do Estado Que é do Estado Se alguém entra em minha casa Se alguém entra em minha casa E dá um tiro E mata meu filho E dispara e mata meu filho Eu não vou buscar O ancião da igreja Porque eu devo buscar O Estado Debo buscar o Estado Porque aquilo que tem a ver De humano com humano Porque o que tem que ver Humano e outro humano As realidades E as trocas humanas As realidades E os cambios humanos É legítimo É o legítimo dever Do Estado Interferir É o dever do Estado Intervenir Alguém ligue Me ameaça Alguém me chama E me ameaça Olha, em três dias Eu vou te matar O Estado Deve interferir O Estado Deve intervenir Controlar Se a pessoa está dirigindo Usando a habilitação Ou não Para controlar Se a pessoa Está com o permisso Manejando ou não Porque a pessoa Talvez não tenha permissão Porque de pronto Não tem a pessoa O permissão E ela está aprendendo A dirigir E está aprendendo A manejar E anda como uma louca E atropella E mata um monte de gente Então é o legítimo O dever do Estado Observar estas coisas Então é o legítimo O dever do Estado Observar estas coisas Ver se o CRM De um médico É verdadeiro Ver se O certificado De um médico É verdadeiro Porque agora no Brasil Teve um caso Recente essa semana Porque houve Recente Em Brasil Essa semana Agora em maio De 2023 Um caso agora Em maio De 2023 Onde uma pessoa Donde uma pessoa Falsificou Um certificado médico Falsificou Um certificado médico E estava atendendo As pessoas Inclusive fazendo operação E um monte de gente morreu E várias pessoas morreram E essa pessoa foi presa E essa pessoa foi presa O dever de quem? O legítimo dever do Estado O legítimo dever do Estado Então veja bem Romanos 13 Diz que Deus levantou o Estado Para proteger o homem Então o que seria Da nossa vida sem o Estado? Se é ruim hoje Se é malo hoje A nossa experiência Com o Estado Nesta experiência Com o Estado Imagina-se Me mandou um vídeo Onde A cada esquina Tinha uma pessoa morta E não é nem exagero Ela falou Meu irmão Olha só Ele dizia Irmão Mira isto Aqui tem uma pessoa morta Aqui é uma pessoa morta Ali tem outra Ali tem outra Ali tem outra E atrás ali tem outra Isso porque a polícia Entrou em greve E isso porque Hicieron paro Os policias Foi um caos Foi um caos E interessante que Muitas pessoas Foram presas depois E é interessante que Muitas pessoas Foram presas depois E Pasmem E Admirense Mais da metade Foram réus primários Muitas pessoas Que não faziam isso antes Porque tinham medo da polícia Mas quando a polícia Entrou em greve Mesmo as pessoas Que não praticavam crimes Começaram a roubar Estupraram mulheres E em muitas outras coisas Então o Estado É uma bênção Na vida da sociedade Mas ele se torna Uma maldição Quando? Quando se torna Uma maldição É quando ele Deixa de trabalhar Nesta perspectiva É quando Deja de trabalhar Nesta perspectiva No horizontal En la horizontal Homem 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 E quando Começa a interferir No vertical E quando Começa a intervenir De maneira vertical O homem E Deus Aquilo que aqui É uma bênção Lo que é Uma bendição Em este sentido Assim se torna Uma maldição Então aqui em Daniel 6 Nós temos o Estado Que é uma bendição Mas se transformando Em uma maldição Quando? Quando o Estado Se envolveu Em coisas religiosas Então quando o Estado Se envolveu Em coisas religiosas Seja defendendo A verdade Já seja defendendo A verdade Ou defendendo O erro Se torna Uma maldição Se torna Uma maldição Nós sabemos Que em 88 Surgiu uma proposta De emenda de lei Para um decreto Dominical Sabemos que em 1888 Surgiu uma proposta Para a lei Dominical Lá nos Estados Unidos Allá nos Estados Unidos E nós sabemos Que A.T. Jones Foi convocado Para poder defender Libertad de consciência Eu não sei se tem em espanhol Mas é um livro maravilhoso Porque ali Tem todo o discurso De Jones Diante do Senado E aí teve um momento Que uma pessoa Falou assim para Jones Então houve um momento Onde a pessoa Lhe disse a Jones Olha Você então não aceita Que nós Trabalhamos para impor O domingo Como dia de guarda E se nós então mudássemos E se nós colocássemos O sábado E se pusiéramos O sábado Você aceitaria E a resposta de Jones Foi Que não aceitaria Do mesmo jeito Que não o aceitaria Aún assim Porque o que tem a ver Entre a alma E Deus Porque o que tem a ver Com a alma E com Deus O homem não deve interferir O homem não deve intervenir Muito menos por decretos E menos por decretos Então a questão Segundo Jones Então a questão Segundo Jones Não é o dia Não é o dia Mas é a imposição Desse dia Seja segunda Terça Seja feira Não importa Não importa A questão é a imposição E era isso Que ele estava Combatendo ali no Senado E isso era O que combatia No Senado Então a grande questão Aqui em Daniel 3 Então a grande questão Em Daniel 3 Não era o dia Ser observado Não era o dia Que ser observado Vai além disso Vai mais além disso Se eles estivessem aqui Falando de hoje em diante Vamos Todo mundo é obrigado A adorar o Deus de Israel Se dijeram De agora em adelante Todos são obrigados A adorar o Deus de Israel E de fato Nabucodonosor fez isso E realmente Lo hizo depois Nabucodonosor Em Daniel 3 Ele promulgou um decreto Em Daniel 3 Depois de um decreto Ele falou De hoje em diante Todo mundo é obrigado A seguir o Deus de Israel Ele disse De hoje em adelante Todos são obrigados A seguir o Deus de Israel E ele disse E quem violar esse decreto E não adorar a Deus E não adora esse Deus Vai ser morto Mudou alguma coisa Cambiu algo Não Poucos minutos antes Ele estava falando Poucos minutos antes Ele dizia Quem não adora minha imagem Vai ser morto E a verdade é apresentada ali E a verdade é apresentada ali Ah sim Essa é a verdade Ah sim Essa é a verdade Eu creio nisso Muito bem Então aqui está agora a verdade Então essa é a verdade E quem não aceita a verdade E quem não aceita a verdade Vai ser morto Não mudou o espírito Não mudou o espírito O Estado não tem Prerrogativas O Estado não tem Autorização E nem capacidade E nem capacidade Para lidar com coisas religiosas Quem tem capacidade? Quem tem capacidade? O Espírito Santo O Espírito Santo Homem nenhum tem Então é por isso Que o Estado Não pode usar a sua força O seu poder Qual a diferença Entre o Moisés Querer impor alguma coisa? Qual é a diferença De que Moisés Quere impor algo E o Estado Quere impor alguma coisa? É que o Moisés Não tem poderes O Estado tem poderes O Estado pode dizer Como no Estado Islâmico Por exemplo Se você aceita o cristianismo Em alguns países Do Estado Islâmico Eles te matam Te matam No nosso caso não Se o Moisés Me ensina alguma coisa Eu não aceito Se o Moisés Me ensina algo E não o aceito Ele pode pecar Me julgando E etc Ele pode pecar Juzgando-me E o demás Mas é pior Quando ele É o pior Se ele tivesse o poder Para me matar Então aqui em Daniel 6 O Estado usou O seu poder A sua força Para fazer com que Este decreto ganhasse Vida Vida Lembra de Apocalipse 13 Se recorda No Apocalipse 13 O protestantismo apostatado O protestantismo apostatado Que tem a sua sede mundial Digamos assim Nos Estados Unidos Que tem a sede mundial Em Estados Unidos Que é a besta da terra Que é a besta da terra Vai dar vida A besta E como ele dá vida A besta E como dá esta vida A besta A irmã White fala A irmã Helena Diz No grande conflito Ela fala Que ela vai dar vida A besta A través da promulgação De leis Que vão ferir A consciência Do povo Então o Estado Dá vida A doutrinas Que a religião Estabelece Como importantes E é isso que aconteceu Em Daniel 6 E isso ocorreu Em Daniel 6 Aqui nós temos Os religiosos E eles falaram E eles diziam Nós precisamos Capturar esse Daniel Necesitamos Agarrar esse Daniel Vamos fazer o seguinte Vamos Hagamos o seguinte Vamos estabelecer Uma lei Vamos estabelecer Uma lei E com segurança Esta lei vai ser Uma lei que vai falar Contra a sua consciência Que seguramente Vai falar Contra a sua consciência Ele não vai aceitar Não a vai aceitar E aí vai ter Um decreto E nós vamos A aplicar esse decreto E assim foi feito E assim aconteceu E assim sucedeu Daniel não se submeteu Ao decreto Daniel não se someteu Ao decreto Foi levado Diante do Estado Foi levado Ante o Estado Foi julgado Foi condenado E foi sentenciado E foi sentenciado A morte Simplesmente Por quê? Sencillamente Por quê? Porque ele não Quis submeter Sua consciência A gestão A gestão do Estado E não importa E não importa O seu desejo Se é seu desejo Fazer firme A verdade E que possamos Seguir firmes E que podemos Seguir firmes Sabendo que o Senhor É o único Que fala A nossa consciência Sabendo que Só o Senhor Pode falar A nossas consciências Nos auxilie Nesses estudos É o que pedimos Em nome de Jesus É o que pedimos Por Jesus Amém